E aí pessoal, aqui é o Rodrigo Oliveira, mais conhecido como Reza Vela E aí hoje aqui eu vou passar pra vocês a base do fake manual Tem que ter bastante manual na base, manual pra frente normal, tem que estar bem na base Ter o fake na base Você tendo essas duas manobras bem na base, não vai ser difícil executar o fake manual O bom é achar uma rua plana, um lugar plano, onde esteja bem reto, onde não vai ter nada atrapalhando você Você tenta deixar o fake bem alinhado Conforme deixou o fake bem alinhado, você vai jogar o peso do seu corpo, vai tentar deixar um pouco pra trás do banco Quase em cima da roda traseira Você vai mandar o 180, vai deixar o fake bem estabilizado É como se estivesse andando de frente, mas se vai estar vindo de fake ali Você não pode deixar a bike, nem ela ir muito pra esquerda, nem muito pra direita Porque quando você for levantar o manual de fake, se a bike tiver ambos pro lado, um pouco muito pro esquerdo e pro direito Vai ser a hora que você vai levantar a bike, já vai cair pra um dos lados Então não é bom, é como se estivesse andando de frente normal, bem alinhadinho Você fez isso, a bike estando bem alinhadinha, você vai levantar a frente da bike e vai segurar com toda sua força Como se fosse manual normal A bike foi, desceu pra frente, você joga o corpo pra trás e puxa um pouco o guidão A bike subiu muito, você desce a frente e joga o corpo um pouco pra frente Aí você vai executando isso Até a hora que você vai começar a achar o controle, um ponto certo do manual Conforme você achou o ponto certo do manual, você estiver fazendo isso É a hora que você vai conseguir levar Até Até o inferno, cara Essa é uma manobra técnica Que exige muito equilíbrio Então não vai ser de uma hora pra outra Que você vai aprender ela Vai depender do seu treino e sua dedicação Reclame do frio, frio Reclame do frio, frio Reclame do frio recebe do frio Zona Fica 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 Oh 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 Ah Eu vou colocar a câmera Ah Ah